É novo para nós, é novo para os adeptos. Já constatámos aqui várias vezes que isto é um encontro que já podia ter acontecido. E não só com a Liga, várias instituições do futebol que deviam ter já dado um palco formal aos adeptos para ouvir as suas preocupações. A própria Liga cria esses fóruns de discussão ao longo do ano. E faltava este que com a reunião de hoje parece que vai ser, pelo menos, começar a ser colmatado. E esperamos tirar hoje importantes conclusões para levar às nossas sociedades esportivas nas jornadas anuais ao ter lugar no próximo ano. Daquilo que trabalhámos de manhã, falámos essencialmente do enquadramento do adepto na regulamentação da Liga. Já se trilhou algum caminho no sentido de conseguirmos acolher as preocupações dos adeptos na Liga. Houve alguma necessidade de os ouvir e eles também de se expressarem. E as primeiras conclusões são que faz sentido regulamentarmos também a figura do adepto, acolhêmo-la na regulamentação da Liga, por forma, não só a reconhecer os direitos que sabemos que eles têm que ter, mas também exigir deles alguns deveres e algumas formas de conduta que estamos plenamente alinhados de quais devem ser de parte a parte. É esse o objetivo, é trazer os adeptos para dentro da casa do futebol profissional, que funciona todos os dias no sentido de lhes criar um espetáculo, porque eles são destinatários, são os adeptos, é para eles que trabalhamos todas as jornadas, e é para lhes agradar e para lhes dar um espetáculo interessante, em que eles também queiram participar, como o décimo segundo jogador, como já foi aqui referido muitas vezes, para termos um conjunto que integra o espetáculo desportivo que tem lugar dentro das quatro linhas e todo o espetáculo à volta desse mesmo. Sendo certo que esta é a primeira, nós esperamos que de muitas iniciativas desta natureza, para nós é fundamental que ela aconteça. Somos estreantes e eu acho que a Liga Portugal também é estreante neste tipo de dialéticas. é de facto a primeira iniciativa, eu acho que eu atrevo-me a dizer, enfim, de alguma história muito recente, relativamente também à história recente dos adeptos, de uma iniciativa desta natureza. Nós sempre acreditámos e sempre defendemos e continuamos a defender que o caminho para uma existência melhor dos adeptos, enquanto coração do desporto, passa por aqui, passa por uma construção com todos os intervenientes desportivos, e como tal, este é o pontapé de saída daquilo que nós achamos que é de facto o único caminho que é possível fazer para que este caminho, para que esta simbiose de facto aconteça entre todos os intervenientes desportivos, não só a Liga Portugal, que apesar de ter sido a primeira a dar este pontapé de saída, mas com todos os intervenientes desportivos, nós à PDA em conjunto com a Liga Portugal, tentar selecionar aqui algumas matérias que pudessem ser, ou cuja abordagem pudesse ser, trazer um resultado mais efetivo e mais objetivo a curto prazo. Temos questões relacionadas com os horários e assuntos relacionados com a bilhética, nomeadamente até por estes bilhetes, que são assuntos que são conhecidos como preocupações nossas. Temos assuntos agora relacionados com materiais de apoio de adeptos, e nomeadamente também grupos organizados de adeptos, e o papel do próprio promotor da Liga Portugal e a perspectiva também dos adeptos, que é um tema que tem sido falado e debatido muito recentemente até nos meios de comunicação social, portanto é um tema que é recente. Temos temas fundamentais como a própria inserção do adepto legalmente, ou nos regulamentos da Liga, na própria legislação, a própria definição do conceito, e sobretudo dos seus direitos, que atualmente estão muito dispersos, ou aparentemente não existem, ou vão existindo aqui e ali, que nós nem sabemos muito bem ainda quais são, e também naturalmente como é que eles convivem com os deveres. Sim, acho que é uma prova indubitável que existe muita vontade da parte da Liga de Portugal de proteger o espetáculo desportivo, dando a palavra também aos adeptos e acolhendo quais são as suas preocupações, e nós já tivemos essa oportunidade de endereçar os nossos parabéns, porque foi de facto a primeira instituição que tomou esta iniciativa, esta iniciativa proativa de fazer alguma coisa e de acolher as nossas preocupações. Ora, muito bem, em primeiro lugar, muito obrigado pela recepção da Liga de Portugal, aos adeptos que neste momento se encontram cada vez mais em parceria com os vários agentes do futebol em Portugal interessados na sua proteção, e portanto é um gosto estarmos aqui e transmitimos um misto de sensações. Ora, por um lado, uma sensação de que este caminho está a iniciar-se neste momento, e portanto temos um longo caminho a percorrer para podermos articular os nossos desejos, as possibilidades que a Liga tem, e as ferramentas que os outros agentes desportivos também têm, e por outro lado, é uma sensação de esperança para conseguirmos alcançar uma concomitância de interesses e de valores para a defesa do adepto. Claramente, tem muitas pernas para andar, é a primeira iniciativa e a Liga teve, apoiou-nos de forma muito positiva e portanto parece-nos que estamos a dar o primeiro passo, fazendo um pouco, um provérbio popular, o caminho que faz caminhando, e portanto temos essa possibilidade de, ao longo dos meses, ao longo dos anos, cada vez mais organizar as iniciativas em conjunto com a Liga e chegarmos a bom passo e ao que pretendemos em último lugar, que é a regulamentação mais concreta do adepto em Portugal.